Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô com ranço de entrar na internet e ver esse mendigo, que Deus me perdoe, Senhor, e esse monte de mulher dando atenção pra esse cara nojento, olha, af, pelo amor de Deus, gente, para, eu, hein, o povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte, o cara ajudou a fundar uma mulher e as outras mulheres, ainda em cima, dando beijo, abraço, fazendo tatuagem, ajuda, né, eu, hein, vamos raciocinar, pensar na vida, a mulher tá transtornada numa clínica psiquiátrica e esse cara dando risada aí, um monte de mulherada linda, beijando, agarrando, af, credo, ai, me julguem.